Quantos navios o Brasil precisa exportar de soja, minério de ferro, petróleo, para equivaler a carga do supernavio que a BYUD trouxe lotado de carros elétricos para o porto de Swap nessa semana? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada e eu estou hoje trazendo aqui um conteúdo rápido para a gente entender um pouco sobre como funciona o comércio internacional. Então aqui você está vendo o meu super tabuleiro de gamificação das relações de poder que existem no mundo, das relações econômicas, das relações comerciais e com esse quadro você visualiza um infográfico muito revelador sobre o comércio internacional. Eu estou aqui focando um pouquinho para você ver como é, no caso da China, a grande, gigantesca balança comercial, as trocas comerciais que a China faz com o mundo. E como chegou essa semana esse supernavio da BYUD com um carro que é, na verdade, um lançamento e uma grande jogada de marketing que a BYUD está fazendo, trazendo pela primeira vez esse supernavio justamente para o mercado brasileiro porque ela vem trazendo uma novidade para a indústria automotiva mundial que é um carro todo concebido para brigar com o melhor carro do mundo, que é um carro todo concebido para brigar com o melhor carro do mundo, o, por muitos considerado o melhor carro do mundo, o Toyota Corolla, que é também o carro mais vendido do mundo, por muito tempo já foi o carro mais vendido do mundo. E aí a BYUD, para causar esse impacto, trouxe um navio que é talvez o maior da sua categoria, o maior navio pensado para transportar automóveis no mundo e realmente um veículo colossal com 200 metros de comprimento e aí eu tenho aqui algumas dimensões sobre esse navio para a gente admirar. O navio tem 199,9 metros de comprimento, 38 de largura e ele tem mais 9 de profundidade, que é o que chama calado na indústria naval. Então vamos comparar esse navio e a sua carga, que são esses veículos de alto valor, com os navios que o Brasil usa para exportar as commodities que produz. Então vamos começar com o navio que transporta boa parte do petróleo que o Brasil produz, os navios do petróleo crude oil, né, que é o petróleo bruto, né. E, bom, esse navio, que é o maior da categoria dos petroleiros, é conhecido como VLCC, que é chamado Very Large Crude Carrier. Então, na frota brasileira da Petrobras e outras transportadoras de petróleo, o navio com maior capacidade que tem é esse VLCC, cujas dimensões podem ultrapassar 300 metros. Esse tipo de navio, a largura, ele chega a 50 metros e a profundidade dele vai de 20 a 30 metros, que é o calado que eu estava falando. E com isso ele pode transportar de 200 até 320 mil toneladas de petróleo bruto. Então, às vezes a gente vê esse navio mais ou menos como a gente está vendo aqui. Quando ele está baixinho, assim, quando ele está muito próximo do nível da água, é porque ele está carregado, né. E aí a gente vê aqui, por exemplo, uma foto de um navio carregado, passando, recebendo carga de um navio descarregado, né. Então, um navio carregado, passando para um navio descarregado, você consegue ver pelo nível da água, que existe muito navio por baixo do nível da água, né. Então, quando ele já está no limite da capacidade, a parte vermelha fica submersa, né. E é muito interessante ver como é grande essa parte vermelha. Outro navio usado para transportar commodities brasileiras é o navio da classe VL-OC, são os chamados VL-OC, que são os navios que transportam minério de ferro. Então, para equivaler a carga do navio BYD de petróleo, você precisa entre 1 e 2 VL-OC cheios, para transportar o equivalente em carro a petróleo. Óbvio que a cotação do petróleo varia e também, assim, nem todo cargueiro de petróleo vai transportar, vai ser o maior cargueiro, né, como o VL-OC. Mas, mesmo o maior tipo de navio de petróleo não consegue equivaler ao valor da carga do BYD Explorer número 1, né, lotado de carros elétricos. Por quê? Porque o valor da carga do petróleo dificilmente vai superar 1 bilhão de reais, e como consegue fazer esse navio da BYD, que veio para o Brasil transportando 1 bilhão de reais em carro elétrico. Já o navio que transporta minério de ferro são os VL-OCs, ou Very Large Oar Cruiser, os VL-OCs. Eles são navios também de dimensões gigantescas e que transportam entre 300 e 400 mil toneladas de minério de ferro. A Vale, a mineradora brasileira, até criou uma categoria de transportadores que é chamado Vale Max, e que é bem maior que, inclusive, o porta-aviões que os Estados Unidos estavam aqui, ou ainda estão aqui na América do Sul, como nos últimos dias a gente viu. São necessários quatro navios do tipo VL-OC para equivaler ao valor da carga que o BYD Explorer trouxe para o Brasil essa semana. Então, isso dá para a gente uma proporção de como são as trocas, o que o Brasil precisa produzir para equivaler ao que o Brasil importa. E a gente precisa encher vários navios com as coisas que o Brasil produz, porque são produtos de baixo valor agregado, são matérias-primas brutas, em estado bruto, óleo, petróleo bruto, não refinado, minério de ferro bruto, que ainda não é aplicável dentro de toda a cadeia industrial, precisa passar ainda por todo o processo de transformar isso em um metal utilizável pela indústria. E aí o Brasil precisa exportar quatro, quatro Vale Max, cheios de minério, para equivaler à produção do BYD Explorer. Agora, e se a gente pensa na soja? A soja que o Brasil exporta, que normalmente vai em navios graneleiros, um pouco menores, ela equivale a um oitavo de um navio, um navio com proporções bem semelhantes, e até um pouco maiores que o BYD, precisa-se então de quatro navios maiores que o BYD, o BYD, maiores que o BYD, oito navios, para transportar o equivalente à carga do BYD Explorer. Ou seja, são oito navios lotados de soja, maior que o BYD, para equivaler ao valor da carga dos carros elétricos que a China está trazendo para o Brasil. E aí tem uma outra comparação interessante. Para encher um navio de soja, precisa de cerca de cinco mil caminhões de soja para conseguir lotar o navio com grãos. Então, ao todo, o navio da BYD transporta em uma viagem o equivalente a 20 mil caminhões de soja, cada um com 23 toneladas. O navio transporta 60 mil toneladas de soja, e 60 mil toneladas de soja não chegam a um oitavo do valor da carga do BYD Explorer. E com isso a gente consegue ver o quanto que o Brasil precisa transportar mais, porque enquanto os navios da BYD, olha, eles já vêm com a sua rampinha, o carro só roda para dentro, roda para fora, o Brasil precisa de 20 mil viagens de caminhão, trazendo da fazenda de soja lá no interior até um porto, e toda a logística de carga e descarga, de oito navios para equivaler à produção que o BYD Explorer traz, com seus carrinhos que andam sozinhos, não precisam de caminhão, etc. Óbvio que da fábrica até o porto, ou o carro já está próximo da fábrica, a fábrica já é próxima do porto, ou ele já vai em um caminhão cegonha, um vagão de trem que transporta o carro, mas se fosse necessário o carro ir andando, seria possível, né? O que é bem mais prático de transportar que toneladas de soja por estradas mal conservadas como as brasileiras, né? Mas as comparações que eu estou fazendo aqui são só com as commodities, com commodities de petróleo, minério, grãos, mas a gente poderia fazer também a comparação com um produto de alto valor agregado que o Brasil exporta, que são os jatos Fênon, da Embraer. Esse jatinho que a Embraer fabrica é um dos mais vendidos no mundo, e ele tem um preço de 4,5 milhões de dólares cada unidade desse jatinho. Ele é um dos mais baratos também da categoria, por isso é um sucesso. E o Brasil precisa fabricar e vender 50 jatinhos desse aqui para equivaler a produção, a carga que vem no navio da BYD. Então, mais uma vez, uma comparação interessante. Óbvio que os jatinhos valem bem mais do que um carro elétrico da BYD. Ou seja, precisa de 100 carros elétricos para valer o valor de um jatinho da Embraer. Mas a Embraer leva um ano para conseguir fabricar 50 jatos desse, fabricar e vender. Ou seja, em uma viagem do BYD, eles transportam o valor de um dos itens mais vendidos da Embraer e também mais valiosos, com maior valor agregado da balança comercial brasileira. em uma única viagem. Então, a China vai fazer várias viagens com esse navio e vai transportar isso para o mundo todo e vai fabricar, espera-se, em 2024, cerca de 10 milhões de carros elétricos. e comparando tudo o que o Brasil vai produzir de soja com tudo o que a China vai produzir de carro elétrico, se a gente trocasse toda a produção de soja brasileira por carros elétricos, a gente trocaria por algo em torno de 1,5, 3 milhões de carros elétricos chineses. Estou falando de trocar 150 milhões de toneladas de soja por carros elétricos chineses. E outra comparação interessante é que, para valer o valor de um BYD King de 160 mil, 180 mil, você precisa de 4 caminhões truck transportando 23 toneladas de soja. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto